Música José Ramiz Horta, o seu Presidente da República, me apoio a todos os diálogos com o líder nacional de Sira. E a quarta semana, o Presidente da República eleito José Manuel Ramiz Horta rala o encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial. Além de qualia com a bacerimônia posse no celebração Tinangruanulo Restauração Independência, José Ramiz Horta, o seu Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, me apoio a todos os diálogos com o líder nacional de Sira, no Né Bele Soluciona Problemas Sira e Rai Laran. Tu ir José Ramiz Horta precisa de todos os diálogos com o líder nacional, no Partido Político Sira, Né Bele Acento Parlamentar, o ensa ato haclean democracia no hametindame e rai laran. Eu sou o Moçatete, eu sou o presidente, eu sou o Moçatete, eu sou o presidente, eu sou o apoio para o diálogo com o líder nacional de Sira, com o Partido Sira e o Parlamento, e o livro para a democracia no hametindame e rai laran. E tem um bom, tem uma economia, e eu diria que o governo tem uma lima, não tem um desafio. E a área barata, não tem uma área importante, mas a área da economia. Que eu posso ganhar o presidente de Minas, não tem uma crise econômica em Roma, crise social, crise humanitária. O presidente da República eleito Nemos Atetem foi na leis-nenha parte com a Liaona Rocairala Xanana Guzmão no membro-governo Balun atubou a solução para o desafio Sira e o Estado enfrenta o liuliu e a área da economia. Bem-vindos, Ximenes, de Amém.